Esse daqui é um gato comendo a sua ração. Ração de gato serve para alimentar gatos. Essa é a ração que alimenta os gatos. Isso daqui é uma formiga. Formiga não tem ração. Formiga come qualquer coisa. Isso daqui é um bando de formiga levando uma ração de gato para poder virar ração de formiga. Entendendo que formiga não é gato. Mesmo assim, elas fazem um grande trabalho de levar uma ração até em cima. Onde elas conseguem transformar ração de gato em ração de formiga. Música